Salve a malandragem Salve a malandragem Nesse chão sagrado Trança minha guia Pro corpo fechar Lá vem Salgueiro Meu guardião Vem vigiar Nesse chão sagrado Trança minha guia Pro corpo fechar A lágrima desceu, é energia, a direção vai me tomar Eu peço a benção ao meu padroeiro, na manchinha do vovô, busco força pra lutar Seu Zé Malandro já baixou, vai tirar, abrindo caminhos pro Deus te acordar Do autorão a velha Bahia, em pano couro trago a oração Cruzou o moreno, o chapéu do homem, as oito pontas trilham no sertão Na mata eu fico a agé, no ritual o poder da cura, no contrigo o meu axé Água sagrada deixa a altura, eu não ando só, pode acreditar Lá na boca deixo o resto em meu caso, nunca estou só, tenho minha fé O inimigo cai, eu fico em pé, eu não ando só, pode acreditar Lá na boca deixo o resto em meu caso, nunca estou só, tenho minha fé O inimigo cai, eu fico em pé, e assim, de corpo fechado eu penso quebranto Enfim, em um mau olhar tu vai me derrubar Carrelo, 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 tudo me fortalece Sigo o preceito feito pra ajudar, tem patoar, incenso é batarismã Pimenta, perna, reza e defumação, banho de arruda, alfacema e guiné A luz de escada para os mares afastar, rosário, terço e o manto de maria Contra valeu, a luz de escada para os mares afastar, valha na costa e a planta escapada no meu corpo Bato cabeça pro povo firmar, lá vem salgueiro Meu guardião vem vigiar Esse chão sagrado, cansa minha guia, pro povo fechar Lá vem salgueiro Meu guardião vem vigiar Esse chão sagrado, cansa minha guia, pro povo fechar A lágrima, a lágrima desceu, é identidade A vibração vai me tomar Eu peço a benção ao meu patroeiro Na manjiga do vovô, busco força pra alugar Seu Zé Malandro já baixou na gira Abrindo caminhos pro rei já contar Do Alvorão, a velha valia Enquanto o couro trago a oração Cruzou Moreno o chapéu do homem As oito pontas brilham no sertão Na mata eu fim a imagem O ritual, o poder da cura Não compreendo o meu axé A água sagrada deixa a alma curar Eu não ando só, pode acreditar Lá na porquê Deixa o resto de meu caso lá Nunca estou só Tenho minha fé O inimigo cai e eu fico em pé Eu não ando só, pode acreditar Lá na porquê Deixa o resto de meu caso lá Nunca estou só Tenho minha fé O inimigo cai e eu fico em pé E assim, de corpo fechado Eu venço quebrantos Enfim, em um mau olhado Vai me derrubar Carrego tudo Carrego tudo Que me fortalece Sigo o preceito Feito pra ajudar Vem pra doar Incenso é pra talismã Pimenta, pimenta, pimenta e defumação Banho de Arruda, alfacema e guiné A cruz de escada para os mares afastar Rosário, terço e o manto de maria Outra padema, ajudeve o maracá Vem salgueiro Vem salgueiro Vem salgueiro Lá vem salgueiro Meu guardião Vem vigiar Nesse chão sagrado Dança minha guia, tudo louco, fechar Aí sim, meus pretinhos! Academia do Samba! Tá sabendo, não?